Música Ministro de Transporte e Comunicação, a corresponsabiliza o problema de eroro anulores em rua, nebetula e arroa Berlín na Croma. Terça semana conto, a autoridade Aduaneira, a ngutu com a Polícia Nacional, Serviço de Investigação Criminal, a lua apreensão de sasãsiran de Betula e Arroa Berlín na Croma, a nesãn bero pescas, motorizada Beneli Ida, e inclui mobiliário balum e a Porto Dili, tamba considera sasã hirakne, laia manifesto no contralei alfandega número sanurasinghat, bararim rua sanurasinghito. Ministro de Transporte e Comunicação, reconhece nia parte simudone pedido si nain ba empresa Seramor Sucessos Play LDA, Raul Lemos, ato facilita tu labero pescas e arroa Berlín na Croma. Nune, governante ne, aloquedas despacho ba técnico Sira, diretores no presidente Aportil, ato procesa pedido hirakne, tu ir procedimento legal no regulamento Sira, nem bem-vigora, mas bem-vigora se tem problema, tamba latir procedimento legal, nia parte la que responsabiliza. Nune, quando vai dan-ne, eu divulgo informações, a companhia referência, nia apto ou nia pedido, pedido do Ministro de Transporte e Comunicação, o insame que bele tula, facilita tula. Nune, governante ne, aloquedas despacho, liga o pedido, nem bem-vigora, aloquedas despacho ba tecno Sira, diretores Sira, li lido presidente Aportil, o insame que bele, a procesa pedido, nem bem-vigora, tu ir procedimento legal no regulamento, nem bem-vigora. Nune, aloquedas despacho, nem bem-vigora, aloquedas despacho, nem bem-vigora, procesa pedido, tu ir procedimento legal no regulamento, nem bem-vigora. Agora, e a questão implementação, nem bem-vigora, tu ir regra, nem bem-vigora, aloquedas despacho, nem é problema Sira, nia. Mas se não dar ministro, maca, é uma pedido idatama, documento sira-tama, e tu tem que orientar para o processo, vai ver tu ir regra, lá significa, derram fora da regra, não é, la vele. Seu, quando tu la sassanida, né, entrenação, significa que, nita, tem que ir para a alfândega, você nação origem, e depois, ninha lista, se tem completo, tem que cumprir, se tem processo administrativo, numa, selo, né, se carrega tempo, não vai lá tratar, não é problema, né. Tene, ro, né, ro, cargou, ro, passageiros, né. E a passageiros, ninha, fatina, e a mos, cargou, e a. Vai, vai, nita, quando hala movimento, hala, assegura a conectividade maritima, e a carreta, tula, carreta, lubuk, botita, se lá, sal, né, correnta, e tal, carreta. E daí, cargou, né. Né, be, hanoin, tu ir regra. Regra, ba, ema, regra, ba, cargou, né, be, tene, ro, né, assegura a deba, bohaciar, melotou. Bero pescas, ho, unidade, ronur resinrua, né, usi, empreja, seramor sucesu suplei LDA, nian, no selutasa, barro, hamutub, rihun hat resin, tamba, kada, unidade, bero, ida, selutasa, dolar, atus, rua, en, quanto, sesanselu, kandesan motor, har, le, ida, inklui mobiliari ubalung, sedau katen, e nian, nian, nolos. Antes, ne, empreja seramor sucesu suplei LDA, hetan kontaktu, ho, ministero agrikultura no pescas, tamba, manan, iha, konkurso, ho, difornese, bero, ho, unidade, hitunulu, ho, nia, motor, jonson, atus, idasa, nulu, ba, ministero agrikultura no pescas, Agustin Yunda Costa, Ilario Guzman, de ZMN.